As imagens divulgadas hoje mostram com mais detalhe como foi o crime. Foi neste carro que os criminosos chegaram ao local da ação. Eles aguardam o momento certo e caminham em direção ao advogado Emerson Vieira, de 42 anos. O primeiro a abordar o advogado foi identificado pela polícia apenas como o menor. Apesar do apelido, é um jovem maior de idade ainda sem identificação para equipe de investigação. De acordo com a polícia, quem sacou a arma e disparou cinco vezes contra Emerson foi o Arley Silva Santos, o Pelé. Eles entram no carro e fogem. Na direção do veículo estava Joilson Gonçalves, vulgo Sorriso, preso ontem pela polícia civil. A princípio, Joilson teve o mandado de prisão expedido pela justiça por latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia pediu a prisão de o Arley, que está foragido, pelo mesmo crime. Mas, a partir de depoimentos, a linha de investigação pode mudar. Tudo leva a crer que o advogado foi executado. A gente ainda não tem informação de um mandante. É o que tudo indica, foi um crime de execução. A gente já começa a analisar a linha de execução e não mais a linha de latrocínio, até pelas características do crime. E o menor, ele auxiliou, o menor, ele auxilia o Pelé em suas atividades criminosas. Ele é conhecido como o braço direito do Pelé. E o menor, ele auxiliou, o menor, ele auxiliou, o menor, ele auxiliou. E o menor, ele auxiliou, o menor, ele auxiliou, o menor, ele auxiliou.